Estamos de volta, uma hora e quatro minutos. Seguinte, mais um aditivo. Não, 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 peixe. Não é aquele que você coloca no tanque do carro. Aquilo é golpe, viu? Ah, mas é golpe. Vai colocar aditivo no tanque. Uma vez. Não vai fazer nada. Você tem que colocar a vida inteira. Atenção, mais um aditivo. 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 Tem a gasolina. Quando você coloca um aditivo, é pra aumentar. É pra dar algo a mais. Num contrato, é a mesma coisa. Você tem um contrato. Quando você coloca um aditivo nesse contrato, você está acrescentando algo no contrato. E nesse caso, é acrescentar mesmo, tanto no contrato quanto no baraco-baraco. Mais um aditivo de prazo para a obra da sede no SAMU, ali na 10 de dezembro. Agora são mais cinco meses. Diogo, tempo não é dinheiro. Como que não, meu filho? Lógico que é. Deixa eu falar com a Soraya, que está começando agora a sua jornada de trabalho, aqui no Tarouba Notícia. E a Soraya vai trazer mais informações. Ô, Soraya, é uma obra que está complicada. Vamos combinar. Pois é, Diogo, realmente, né? A ordem de serviço foi assinada em julho de 2020. Existia um prazo de 12 meses para execução dessa obra. E esse já é o terceiro aditivo de tempo solicitado pela empresa responsável pela construção da sede do SAMU. A gente vai conversar agora com o secretário de Planejamento, Marcelo Canhada, a respeito desse aditivo. Secretário, a Prefeitura vai aceitar essa solicitação de aditivo? Já existe uma resolução em relação a isso, em relação ao prazo? Essa é uma questão técnica. Quem está debruçado sobre ela são os engenheiros da Prefeitura. Mas, evidentemente, que esse prazo de 150 dias não vai ser concedido. A obra já, a parte de alvenaria, que é a mais demorada e complexa, já está 100% pronta. É preciso agora fazer a pintura, o piso, colocação de piso na área externa, grama e algumas questões de parte elétrica. Para isso, não precisa de 150 dias, aí não precisa nem ser engenheiro. Secretário, e por que que houve, foram três aditivos de prazo? Por que que teve esse atraso? O que que foi necessário readequar para pedir e solicitar esse prazo a mais e para realizar a obra? Isso é algo que incomoda bastante, essas questões de atraso de obras. É evidentemente que existem aqui algumas justificativas. Era um posto de combustível, tinha resíduo. Os órgãos ambientais pediram para paralisar a obra até a Petrobras poder fazer uma avaliação desse resíduo. Tivemos o período de pandemia, alguns insumos da obra sumiram do mercado. Houveram também algumas alterações no projeto original, para que ele pudesse ser mais funcional. Mas nada disso também justifica um atraso dessa monta e a empresa está correndo risco. A prefeitura está fazendo a parte dela, Diogo. Nós estamos fiscalizando, não tem preguiça, estamos cobrando, estamos notificando a empresa. Eu mesmo vim aqui várias vezes nessa obra, outros colegas também. A prefeitura está fazendo a parte dela. A empresa agora tem que cumprir o que ela assinou e acordou em contrato, correndo o risco de ser multada e eventualmente ser punida. Secretário, além dessas penalidades, isso acarreta algum tipo de prejuízo para a prefeitura? Quando a gente faz um aditivo de prazo, existe também um aditivo em termos de contrato, de valor? Não, não existe do ponto de vista financeiro. O prejuízo que existe é para a população como um todo. É uma obra que vai atender 21 municípios, uma população de mais de um milhão de habitantes. É uma obra que tem a ver com o atendimento de urgência e emergência. E o tempo, nesse caso, pode significar a vida ou a morte. Então é algo que nos incomoda. Nós estamos trabalhando, cobrando a empresa, fazendo a nossa parte. Evidentemente que o governo do estado também tem que ter uma celeridade maior para aprovar essas alterações, esses aditivos. É uma obra do governo junto com a prefeitura. Mas eu acredito que a obra vai ser entregue rapidamente, com qualidade, e a gente vai poder usufruir dela por muito tempo. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelas suas informações. Então, Diogo, agora a prefeitura está analisando essa solicitação. E, em relação ao aditivo, então, deve ser um período menor do que foi solicitado pela empresa, justamente pelo que foi colocado aqui pelo secretário.